Olá, boa tarde para você, aquele abraço, você que está ligadinho sempre aqui na Rede Mais Record TV, o Conexão Mais Lives está no ar, sempre, sempre com um assunto relevante, um assunto de seu interesse. E hoje, mais especificamente, a gente fala de educação, como uma mudança importante é o chamado novo ensino médio. As aulas estão prestes a começar nesse ano de 2022, nós vamos falar sobre o tema, tirar algumas dúvidas, e nesse primeiro momento, já vou colocar aqui na nossa live a Cristiane Maria da Cunha Arce, que é ela, que é diretora educacional. Cristiane, boa tarde, muito obrigado pela participação. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, Cristiane, para a gente começar, eu gostaria, por gentileza, que você explicasse de uma maneira simples e objetiva o que muda com esse novo ensino médio. Então, vamos lá. A primeira mudança importante é o aumento da carga horária anual. Então, até então, as horas obrigatórias eram 800, hoje são mil horas. Então, só para o pessoal entender aí que está assistindo, os estudantes tinham, na grande parte das escolas, principalmente as escolas públicas, cinco tempos de aulas diários. Agora, eles vão passar a ter seis tempos de aula, no mínimo, né? Então, essa é uma mudança importante. A outra mudança é o tratamento que as disciplinas devem receber, né? Que é um tratamento mais interdisciplinar, as disciplinas devem ser organizadas por áreas de conhecimento. Assim como os meninos já enfrentam, por exemplo, nas provas do Enem. Eles fazem provas por áreas de conhecimento e não por disciplinas isoladas. E mais os itinerários formativos. Então, hoje, o novo ensino médio prevê a seguinte organização. São, das mil horas, 600 horas no máximo, nós temos que ofertar as disciplinas que compõem a BMCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que são essas disciplinas, né, já conhecidas dos estudantes, né, português, linguagens, né, língua portuguesa, matemática, filosofia, sociologia, arte, química, física, biologia, enfim, essas disciplinas, né, então, no máximo, aí, 600 horas. Aí vem a grande novidade que as outras 400 horas devem ser organizadas em itinerários formativos, que são, assim, trilhas, né, que as disciplinas são organizadas nestas áreas, né, e mais disciplinas que os alunos podem escolher de acordo com o interesse maior que eles tenham, e o projeto de vida, que é, que são os momentos em que eles serão preparados para estas escolhas, para o autoconhecimento, para a autogestão, né, para a autonomia, para que eles saiam preparados para o mundo do trabalho, não só para a escolha profissional, né, então, que eles desenvolvam competências socioemocionais, então, é um modelo bastante diferente, e que sim, nós estamos começando uma implementação agora, e que ao longo do tempo, as pessoas vão entender um pouco melhor, inclusive nós, que estamos diretamente ligados aí na organização desses currículos. Essa parte curricular, eu acho que ficou bem claro. Agora, é um ponto que me chama atenção, você disse que não serão mais cinco aulas, né, diárias apenas, você vai aumentar. Então, o pessoal de casa já tem que pensar, inclusive, no planejamento familiar, horário de almoço, como é que faz, que horas que eu vou buscar o menino, né, caso aqueles pais que ainda buscam os filhos, esse horário vai ficar, o menino entra sete horas na aula, agora ele passa a sair que horas, como é que vai ficar essa rotina, e outra dúvida ainda nessa pergunta, cada aluno vai escolher o caminho que quer seguir, nessas disciplinas extras, digamos assim. Então, todos os dias eles terão mais aulas, alguns dias sim, outros não, porque cada um pode optar por uma coisa, né, dentro, é claro, das opções. Para explicar, então, essas duas dúvidas, nessa resposta, por gentileza. Sim, na verdade, para essas mil horas serem administradas, não tem mais como ter dia com apenas cinco aulas, a não ser que um dia ele tenha sete, o que dificultaria demais. Normalmente, as escolas estão se organizando, e aí eu estou falando um pouco mais das escolas públicas, nesse sentido, porque as escolas das redes, né, privadas, elas, da rede privada, elas já têm um currículo um pouco ampliado, né, maior. Então, a gente já, 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 já tem isso. Inclusive, na escola que eu dirijo, nós já temos um ensino médio em tempo integral. Mas, nas escolas públicas, geralmente, o ensino médio era organizado com cinco tempos de aulas, de 50 minutos diários. Então, agora sim, eles vão sair mais tarde, então, se ele terminava 11h40, ele vai terminar 12h30, né, então, são 50 minutos a mais todo dia, né, independentemente de qual for o itinerário formativo que ele vai escolher, né, que pode combinar esse itinerário, uma área de conhecimento, ou mais de uma área. Então, a composição desse currículo é muito flexível. Por isso, o novo ensino médio, ele traz para a gente muitas dúvidas ainda, né, porque a flexibilidade, cada escola ou cada rede vai ter uma trilha, né, vai ter uma composição. E isso é bastante inovador. Além desse desafio para os alunos, né, e para as famílias, vai mexer na rotina de todo mundo, tem a situação também dos próprios profissionais da educação. Falando um pouco da sua experiência, o que você está vivenciando, o contato com outros colegas da área, como tem sido esse desafio para os professores, porque a gente vem de um modelo de educação muito diferente, hoje as coisas evoluíram demais, principalmente nesse período de pandemia, com as aulas online, com a possibilidade de entrevistas remotas, conteúdos remotos, como esse, inclusive, que nós estamos fazendo. Tem a situação também de educação, né, do contato professor e aluno, e que o professor deixa de ser o agente principal para ser ali um estímulo, um apoio do estudante, e isso está muito ligado a metodologias ativas, esse tipo de conceito. Como que os professores estão lidando com essa mudança? Tudo que é novo, né, ele acaba por trazer esse clima de ansiedade, mas os professores já provaram, né, nesse contexto de pandemia, que são muito resilientes, e que rapidamente eles aprendem, se adaptam, então, há sim uma ansiedade por conta dos professores, porque na formação profissional acadêmica, o tratamento, geralmente, é muito disciplinar, e não interdisciplinar. Esse novo ensino médio pede um novo tratamento, ou seja, aulas menos conteudistas, menos expositivas, quer dizer, é esse aluno mão na massa, essa filosofia maker, então, de produtividade, de protagonismo do estudante. É claro que isso traz muita ansiedade, mas o professor, ele tem esse, já na sua formação, né, essa resiliência, essa capacidade de adaptação, e essa vontade de dar respostas rápidas, né, quando ele se vê diante de novos desafios. Então, há uma ansiedade, mas também há uma vontade de aprender mais, e de fazer diferente, né, como sempre acontece na educação. Cristiane, para a gente amarrar esse primeiro bloco, acho que tem um ponto importante que algumas pessoas confundem, e dizem o seguinte, nossa, mas o meu filho com 15 anos, com 14 anos, com 16 anos, ele não está preparado para fazer escolhas nesse momento. Deixando claro que, com base no que você me disse, inclusive, que a grade curricular, as disciplinas bases, né, as disciplinas base, para a gente chamar dessa maneira, essas disciplinas continuam. Então, não é um momento ainda que o aluno vai dizer assim, se eu for por esse caminho, é um caminho sem volta depois, para a minha vida, um possível vestibular, ou uma vida profissional. Então, gostaria que você enfatizasse, detalhasse isso, para ficar bem claro. Exatamente, né, é claro que o menino, por exemplo, o estudante que está ingressando no ensino médio, ele vai ter momentos de escolha, essas escolhas não precisam ser definitivas, inclusive, por exemplo, no nosso modelo curricular, nós estamos colocando as disciplinas eletivas, essas que eles vão escolher, como semestrais, para que eles possam passar por várias ao longo do ensino médio, e ir aí buscando essa definição dos seus interesses, das suas aptidões. Então, como você tem, em mil horas, 600 horas garantidas para a formação geral, isso significa que todo estudante do ensino médio passará por todas essas disciplinas previstas na BNCC. Então, não significa, exemplo, um menino que escolher, por exemplo, a área matemática, que ele não vai ter as outras disciplinas nestas 600 horas de formação geral. O que ele terá é esse a mais, essas 400 horas a mais, que aí sim, ele vai focar na área que, hoje, ele acredita que seja de maior interesse. no próximo ano, ele pode sim, se ele achar, com a ajuda do projeto de vida, o projeto de ideia essencial nesse novo modelo, que ele quer mudar de área, não impede, não é uma escolha no primeiro ano que tem que ir até o terceiro ano. Isso é importante, porque essa é uma pergunta muito recorrente de estudantes e famílias. Além das explicações da Cristiane, que estão bem claras e objetivos e nos ajudam a compreender melhor essa mudança do novo ensino médio, nós temos uma reportagem também, que vai rodar agora, para você assimilar da melhor maneira possível como será, a partir de agora, esse ensino, daquele que nós chamamos de segundo grau. Então, acompanhe. O conteúdo básico das disciplinas tradicionais do ensino médio continua parecido, mas as matérias passam a ser agrupadas em quatro áreas do conhecimento, linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, como já acontece no Enem. A nova organização abre caminho para a preparação de aulas em que o mesmo assunto é discutido em várias características. Se a gente pensa, por exemplo, na própria COVID que a gente viveu e esses jovens viveram esse fato histórico e triste tão intensamente, a gente precisa entender, sim, de biologia para lidar com ela, mas também de matemática para entender a média móvel, também de geografia para saber como é que diferentes países e continentes estão lidando com a pandemia, por exemplo. Então, integrar o conhecimento, ter abordagens mais interdisciplinares vai ser muito importante, inclusive, para o mundo em que esses jovens vão atuar no futuro. O tempo de aulas também muda. Passa de 800 horas para 1.000 horas por ano, uma média de 5 horas de aula por dia. E, a partir de agora, os alunos da primeira série do ensino médio passam a ser preparados para as próximas etapas, a segunda e terceira série, em que vão optar pela área do conhecimento para se aprofundarem. A orientação é uma disciplina obrigatória chamada de projeto de vida. Nós vamos ter os professores alocados a uma única escola com o tempo de planejar colaborativamente as aulas, de interagir com os alunos. É um ponto muito positivo associado a protagonismo do aluno, ensinar o aluno que ele é o construtor da sua vida escolar e da sua vida futura. Essa área do conhecimento que o estudante vai poder escolher a partir da segunda série do ensino médio tem um nome Itinerário Formativo. Ele continua fazendo as aulas comuns e se aprofunda em algumas matérias com experiências. Respeitando o conteúdo obrigatório e a quantidade mínima de horas, as escolas têm autonomia para definir como vai ser a distribuição das aulas. Nesta, as disciplinas tradicionais acontecem quatro dias por semana e um dia é dedicado ao Itinerário Formativo. O filho da Andréia já experimentou a novidade no último ano letivo na escola particular da capital paulista. Foi bem gratificante assim, ele ficou bem entusiasmado com as atividades propostas, com os projetos que ele pôde vivenciar. O adolescente ele vive aquilo que ele está aprendendo. As mudanças são o começo de uma transformação que deve levar anos para ser concluída. Para os especialistas em educação são boas iniciativas mas que esbarram em muitos desafios. Nós não podemos subestimar as dificuldades onde que na escola que eu estou tem ou não tem o itinerário formativo que me interessa cidades pequenas que só tem uma escola de ensino médio pública por exemplo como é que eu vou transportar o aluno para o outro município. Então não vai ser fácil mas o Brasil tem que começar a pensar grande em educação. Agora então Cristiane vamos fazer o seguinte nós já demos os detalhes possíveis sobre essa alteração eu vou chamar o intervalo bem rapidinho porque daqui a pouco nós vamos colocar aqui no nosso bate-papo o Miguel um aluno que está nessa fase de transição que vai pegar o novo ensino médio um estudante de 15 anos e ele vai participar conosco já já aqui no nosso Conexão Mais Lives então fique comigo continue na Rede Mais que eu volto em instantes é rapidinho hein muito bem estamos de volta com o Conexão Mais Lives aqui na Rede Mais Recorre TV hoje falando do novo ensino médio no primeiro bloco eu conversei com a Cristiane Arce ela que é diretora educacional e agora continuo com ela mas temos um novo convidado já vai aparecer aqui na tela tá aí agora somos um trio e eu vou conversar com o Miguel Elias da Silva Santana ele é estudante tem 15 anos e tá pegando esse período de transição pro ensino médio o antes e agora o novo ensino médio né pra pegar essa transição essa diferença toda então Miguel boa tarde muito obrigado pela participação nada boa tarde pra começar Miguel você tava acompanhando aqui as explicações também da Cristiane você tem em casa também né a mãe que tá ligada ao ambiente escolar também eu quero saber primeiro qual sua expectativa pra esse novo ensino médio cara eu espero que vai ser uma coisa muito legal assim porque é uma coisa que vai deixar mais dinâmico né essa questão de ter mais aulas que você pode escolher né então isso vai facilitar muita gente que tá em dúvida assim como eu que ainda não tem muita certeza do que tá né do que quer pra vida direito mas eu espero que vai ser uma coisa que vai chegar a me ajudar muito o que que você tem conhecimento de novos conteúdos que já te chamou atenção então o último itinerário que eu cheguei a fazer e o primeiro também ambos foram muito informativos porque são duas áreas que eu gostei bastante o primeiro foi de literatura que é uma área que eu que eu gosto bastante assim sobre histórias e etc e a questão do de comunicação que eu fiz que foi sensacional né que é uma área que eu também sou que eu gosto muito que eu sou muito chegado que é essa área tecnológica e tudo mais envolvendo mídias principalmente eu achei bem legal legal coloquei a Cristiane aqui no circuito novamente Cristiane porque muitos pais podem pensar aliás desde criança muitas vezes os pais comparam um filho com outro uma criança com a outra ah mas o meu menino já anda o outro não anda ah o meu não fala o outro já fala e quando a gente chega no mundo escolar não é diferente o meu já escreve o outro não ou vice-versa o meu não sabe ainda o que ele vai fazer e o amigo ali já sabe qual que é o rumo a tomar esse tipo de dúvida é comum nessa faixa etária não é nada de outro mundo é uma realidade enfrentada por vocês nas escolas sim é total comum eles são muito jovens muito novos então essa dúvida e o leque hoje é tão gigantesco de escolhas que eles têm é profissões que surgem a todo momento né que é difícil não é uma escolha fácil nunca foi né mas a minha geração por exemplo tinha muito menos opção quando você tem menos opção acaba te ajudando um pouco né nessa decisão às vezes a decisão é mais enxuta né hoje não hoje as possibilidades são muito maiores esse leque de opção é muito grande e isso abre muitas possibilidades é muito bacana mas também muito mais difícil de escolher então a gente que convive com essa juventude e esse novo ensino médio a filosofia também por trás da construção desse novo modelo é um pouco para dar no norte né para que os meninos passem por experiências no ensino médio né que ajudem assim como o Miguel falou ele está passando porque a gente já tem piloto dessas eletivas há dois anos então o Miguel já começou ele está indo para o segundo ano mas já no primeiro ano ele conseguiu um percurso pelo menos duas trilhas diferentes e é isso que ele falou ele fazendo essas trilhas né isso pode ir ajudando ao final na escolha né legal Miguel vamos fazer o seguinte eu vou dar um tempinho para você pensar para você fazer alguma pergunta para Cristiane algo que ainda você tem dúvida tá bom então vou dar um tempinho para você pensar porque eu tenho uma impressão pessoal que eu gostaria de compartilhar com você Cristiane e você sinta-se à vontade para confirmar ou não uma impressão que eu tenho como mercado de trabalho como profissional como professor também universitário dou aula no curso de jornalismo é o seguinte há um tempo se preparava muito o aluno para o vestibular pelo que eu vejo não né falando que o vestibular não seja importante porque há inclusive pesquisas que mostram isso que quem conclui o ensino superior tem mais possibilidades tem um salário né maior enfim mas hoje no ensino seja no ensino fundamental ou no ensino médio além de preparar o aluno para o vestibular há uma tendência também para prepará-lo no que diz respeito a habilidades para a vida para resolver problemas e não só para o ambiente ali escolar ou educacional exatamente né a ideia é essa então hoje hoje por exemplo nós temos como ferramenta de ingresso né na graduação do ensino superior o ENEM então o ensino um currículo de ensino médio ele tem que ser muito maior do que preparar para o ENEM né ele o ENEM a preparação para o ENEM deve ser consequência de um currículo maior que desenvolve competências habilidades que preparem esse indivíduo esse cidadão né para ele enfrentar a complexidade do mundo de hoje né das formas de vida de hoje então é com certeza a tendência é essa é que e nós temos expectativas como educadores de um novo modelo do ENEM né para acompanhar esse novo ensino médio né o ENEM já era inovador por ser organizado por áreas de conhecimento mas ele ainda vai precisar de outras mudanças para acompanhar esse cenário do novo ensino médio mas com certeza um bom currículo uma boa escola de ensino médio tem que ser muito mais do que apenas preparar para uma prova prova né para uma avaliação tem que ser mais sim e a toda a composição do novo ENEM traz a questão do desenvolvimento de competências e habilidades para que eles deem conta de viver de fazerem boas escolhas né na vida é isso Miguel agora com você tire dúvida faça uma pergunta aí algo que você tenha curiosidade para a Cristiane por gentileza então eu gostaria de saber né é bem referente ao que você perguntou na verdade que é uma dúvida que eu tenho bastante sobre a questão das notas principalmente né tem muitos alunos que não são tão que não tem um desempenho muito grande em avaliações e tudo mais mas eles têm um grande potencial inclusive às vezes talvez por fala ou alguma coisa assim mas eles costumam ser melhores né às vezes nas situações do que exatamente fazendo né algumas avaliações seja em papel ou etc qualquer coisa que seja eu queria saber se vai ter alguma oportunidade a mais para pessoas que são desse jeito assim sabe que estão ali cada vez mais né tentando fazer só que não conseguem aproveitar tanto Nossa essa pergunta é muito boa é muito relevante Miguel porque em toda a composição na formação mesmo ao pensar o novo ensino médio uma das preocupações também e sempre foi né na área educacional a questão da avaliação então se você tem um currículo tão diversificado e tão flexível não tem como a escola hoje avaliar só através de um modelo ela oferecer apenas um modelo avaliativo né o grande a grande questão é a gente avançar na questão da avaliação e oferecer ao estudante essas múltiplas possibilidades que você acabou de falar aí né às vezes você não é tão bom né ao escrever uma resposta por exemplo né para resolver um problema mas oralmente né você daria conta de apresentar uma 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 perspectiva para a resolução daquele problema então a ideia é que as formas de avaliação acompanhem também esse formato flexível muito mais rico né de todo esse currículo do ensino médio legal legal realmente a pergunta do Miguel né foi bem legal porque tem essa dúvida ah mas como é que eu vou fazer para avaliar é uma avaliação objetiva é uma avaliação subjetiva vai ter aquela prova o professor vai ter essa liberdade para avaliar outros aspectos mais práticos então muito obrigado viu Miguel aproveito para agradecer também a Cristiane infelizmente nosso tempo acabou gente muito obrigado mesmo a conversa o bate-papo fluiu de uma maneira muito natural foi rápido né já passamos aí mais de 25 minutos então primeiro deixa eu encerrar com a Cristiane já já eu me despeço de você oficialmente Cristiane muito obrigado pelos esclarecimentos tá bom nada sempre as ordens quando precisarem podem contar comigo para outros bate-papos por aí Miguel agora você obrigado também viu boa sorte aí nas suas escolhas que esse novo ensino médio te ajude a encontrar o seu caminho para a vida profissional né para fazer um curso superior ou aquilo que você escolha então valeu mesmo viu obrigadão pela participação aqui na Rede Mais nada que isso eu que agradeço pela oportunidade de poder falar aqui obrigado a todo mundo até todo mundo que assistiu até mais gente e agradeço claro você de casa que sempre está com a gente sempre nos acompanha muito obrigado um ótimo sábado para você ainda dá para aproveitar essa tarde de sábado um ótimo domingo e claro numa próxima oportunidade nós estaremos juntos aqui na nossa Rede Mais Record TV tchau 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 Tchau